Essa cara de boba não me engano, esse jeito gostoso eu sei que tu gosta Eu tô pra mim, ô minha mulher, sei que tu gosta Senta pras 360 Senta pras 360 Senta pras 360 Em cima da minha Senta pras 360 Em cima da minha Da minha Ô mulher, ô mulher Ela veio aqui pro baile em busca de putaria E trouxe as amiguinha doida pra sentar na pica Encontrou os cara certo pra fuder sua bucetinha Esse é o DJ Leandro, macetando as novinhas A Tamiris e a Joyce estão tudo aqui na frente Doidinha pra dar buceta pra gente Doidinha pra dar buceta pra gente Já viu DJ Leandro e Jacqui sentado em frente Doidinha pra dar buceta pra gente Vai, doidinha pra dar buceta pra gente Senta pras 360 Senta pras 360 Senta pras 360 Senta pras 360 Em cima da minha Senta pras 360 Em cima da minha Da minha Da minha Ô mulher Ô mulher Ela veio aqui pro baile em busca de putaria Trouxe as amiguinha doida pra sentar na pica Doidinha pra dar buceta pra gente Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Doidinha pra mim você é o mais pica danado Doidinha pra mim você é o mais pica danado Doidinha pra mim você é o mais pica danado Doidinha pra mim você é o mais pica danado Doidinha pra mim você é o mais pica danado Doidinha pra mim você é o mais pica danado Doidinha pra mim você é o mais pica danado Doidinha pra mim você é o mais pica danado